E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje pessoal, vamos descer aqui aquela ladeira, só que tipo assim galera, com a chuva de pedra ao mesmo tempo e com apenas carros brasileiros, só terá carros brasileiros, beleza? Eu já vou mostrar para vocês os carros, tá ok? Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho galera, já deixa o like, se inscreva se não for inscrito, beleza? Deixa nos comentários aí ideias galera que eu posso estar trazendo aqui em vídeo, deixa nos comentários por favor, então bora para o vídeo. E vamos lá pessoal, ó, eu já deixei até o menuzinho aberto aqui do lado, para facilitar um pouco para mim, pois eu pensei assim, eu vou estar dirigindo um carro e como vai ter os botes, vocês sabem que a IA do jogo, né, muitas das vezes é muito ruim, então eu pensei, eu já vou ter que meio que deixar aqui, vamos dropar 20 pedras aqui, ó, no intervalo de 8 segundos, mais ou menos, vou botar 25, vai, 25 pedras no intervalo de 8 segundos, elas vão ficar respawnando assim, numa altura mais ou menos de 57 metros, num raio de 38 metros, né, a altura ali, que elas vão ficar dropando de 57 metros, beleza, deixa eu mostrar os carros para vocês. Temos aqui, Fiat 1, Fusca, Passat, na versão normal, temos aqui o Logan, tem o Omega, Sandero, Fiat 147, Golf GTI e a famosa Brasília Amarela, beleza, é isso aí pessoal, nove carros no total, beleza, uma ladeira clássica aí que vocês já conhecem, mais do que conhecem aí, a galera que acompanha o canal faz tempo aí, conhece muito bem essa ladeira, né, então é isso aí pessoal, beleza, vamos embora gente, vamos embora, ó, o meu carro gente, eu sinceramente, eu, como eu nunca fui com a Brasília aqui, nesse, nesse mapa, eu vou com a Brasília, beleza, então vamos lá, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou, beleza, já apertei para cair a chuva de pedra, acho que vai travar um pouquinho o jogo, beleza, e as pedras já estão caindo, aí, é, é, eu vou fazer o seguinte pessoal, ó, vocês viram, né, que eu vou ter que ser mais rápido, talvez, eu vou ter, ou eu tenho que botar essas pedras para cair mais alto, eu acho que as pedras estão caindo muito perto, isso tá, peraí, peraí que não deu certo, mas vai dar certo, peraí, pessoal, vamos lá, ó, já vou botar aqui, fuja, beleza, já vou aplicar aqui a, a configuração, drop, drop, acho que, ó, foi, vai, 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 peraí que vai dar uma travadinha, mas peraí pessoal, já vou conseguir, aí, aí, beleza, beleza, aí, aí, essa é a forma, enquanto os carros já foram, beleza, os carros, os carros já estão indo, então tá tudo ok pessoal, tá tudo ok, foi a forma assim que eu consegui, ó, os carros estão indo, beleza, vão, vamos embora, eu não vou passar nessa rampa aqui, mas na outra, eu tenho que passar, né, na segunda não tem jeito, enquanto isso tá chovendo pedra pessoal, ó lá, ó as pedras caindo, a gente consegue ver até as pedras caindo, nossa, ai, 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 calma, 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 ai gente, olha, eu tô de pedra, ai, nossa, tô de pedra, ai, as pedras, nossa, ai, 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 nossa, calma, 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 Brasil, 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 calma, não, 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 calma, 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 só mantenha, as batidinhas ali, ela já tá puxando um pouco pra direita, meio sensível, Brasil, não, ai, não, não, Aí, calma Ui, ui, não Não, não Calma Vou acelerar agora, dá pra acelerar Vai, 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 Brasil, vai Eu não acredito Ui Nossa, no final Passa aí, galera, o final é aqui já, ó Na faixa Gente, no final Eu vou tentar fazer um negócio que eu vi ali Uma opção, não sei se vai dar certo Eu acho que pode largar demais o jogo Não sei, eu vou tentar, pessoal Que é o quê? Ao invés de chuva de pedra Vai chover carro Gente, eu vou tentar, não prometo que vai funcionar Tá ok? Eu vou tentar agora aqui Eu vi que tem essa opção de eu fazer chover carro ao invés de pedra Eu vou tentar, não prometo se vai dar certo Mas não custa tentativa, tá certo? Pessoal, mudei algumas configurações Objeto, eu mudei pra veículo Tomara que dê Pra fazer essa chuva de carros O raio aqui, né A distância vai Aumentei um pouquinho E a altura aqui eu também aumentei um pouco Pra talvez facilitar Dessa vez eu vou de Fusca A Brasília ficou lá pra trás Vai dar certo, Machini Tô torcendo, pessoal Tô torcendo aqui Eu tô pensando Como é que vai fazer isso, né? Porque o jogo pode largar Pois vão spawnar 25 carros Eu vou diminuir pra 20 Porque como vai ser carro Pode acabar que lague muito o jogo Né? Tem carros aqui que eu não botei aqui Mas por que, Machini, que você não botou? O Senik, o Renault Senik Porque o carro Não sei o que aquele mod tem Ele simplesmente, pessoal Ele larga o jogo Só de ele tá sozinho Ele já dá um lag Ele cai FPS Tipo Alguma coisa na construção do mod Né? Porque é mod Os carros brasileiros dentro do BNG Drive São mod Então Pode ter algum problema na construção Ali do carro, né? Coisa assim Que pode tá bugando E tá largando o jogo Então vamos embora Ó, vai Ó, o jogo Ele vai dar uma travadinha Ele vai travar Porque isso é normal Ó O jogo Beleza Porque deve tá spawnando É Sinceramente Eu acho que não foi uma boa ideia não, pessoal Viu? Pera aí Ó, tô tentando spawnar o jogo E não consigo É, eu acho que não é uma boa não, pessoal Chuva Chuva de carro Nossa Olha o lag Olha o lag Olha os carros caindo Ó Olha o lag, pessoal Por isso que eu falei pra vocês Eu não prometo, viu? Eu ia tentar Mas Olha o Olha o lag Olha o lag, pessoal Tá caindo Ó, tá chovendo o carro, ó Poxa Eu fiquei triste agora, gente Fiquei triste Poxa Eu queria tanto que desse certo Mas eu mostrei pra vocês Como é que funciona, né? Já consertei todos os carros Botei aqui a opção Pra pedra de novo Né? Tá em inglês E vamos Vamos, vamos, vamos 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 simbora, né? Vamos botar aqui É... Ai, eu tô na câmera do Fiat Uno Quase que eu esqueci Fuja Peraí, eu vou abrir o menuzinho Aí Drop Objects Pronto Vai dar uma travadinha no jogo E... Vamos nessa Vai Ó Tá chovendo pedra Ó, dessa vez eu tô junto com os carros aqui, pessoal Vamos lá Ó Tá caindo umas pedras Ó Ai, ai, ai Ai, calma, calma, calma Vamos simbora Eita, Fuscão Vambora, Fusca Ai, calma, calma Ó Vocês podem ver As pedras começando a cair, ó Nossa Ai, ai Calma, 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 calma Não, não Sai Da frente Eu acho que eu bati no Fiat Uno ali Nossa Nossa Ó a destruição ali na frente, ó Os carros todos se batendo Poxa Poxa vida, hein Opa O Omega tá indo Mas quer ver, ó Quer ver se eu ir na câmera do Omega Vai começar a chover pedra Quer ver? Ó Quebrou a roda da frente ali, ó Parou de andar o carro Nossa E a pedra ia bater bem na hora Lá e respawnou Ó O Logan tá Ah, né Tá bom Como que tá andando, né Tudo bem Vamos ver o restante dos carros Nossa O Golfo foi parar lá embaixo A Brasília É Agora é isso, né, pessoal Começou a espanhar umas pedras Olha o que que acontece Né Fica Vai dar tab e dá tab nas pedras Ô, galera Ô, não Gente Olha isso Eu mudei uma opção aqui, ó Vou mostrar pra vocês até, ó Eu mudei de rock pra prop Aí o que que começou a cair? Aí o que que começou a cair? Olha, olha Eita Pega O colchão inflável O colchão inflável Tem isso aqui que eu não sei o que que é Tem caixa caindo É... Mais uns outros negócios aí Que eu não sei o que que é Olha onde é que veio parar um carro Tá caindo aqueles negócios Em compressor Ó, esse tá alongando um pouquinho Mas dá pra ir tranquilo Ó, caiu Vou arrumar os carros aqui E eu já volto Então vamos lá, pessoal Já arrumei os carros Vou botar aqui Pra... Fuja Eu vou de Fiat Uno dessa vez Vamos abrir o menu O menu aqui e vai Tá ok Ó Ó lá Caiu o negócio Nossa, já apareceu o negócio do spinner ali Vamos lá Ó, os carros já estão Ó lá, ó lá No No E... Tá pegando Vai, vai, vai Nossa Vai, vai, Fiat Uno, vai Nossa Olha o... No Ai Caiu uma parede de bloco de... Dos blocos ali de tijolo Ah não Ah não Olha isso Nossa Eu só vi o ômega indo a minha... Ó Ó Ó Ó Ó Ó o Fiat Uno 47 Fiat Uno 47 ali Deixa eu ir na câmera do Fiat Uno 47 Vai Ó Eu na câmera dele começo a spawnar as coisas ainda Ó Começo a fazer a chuva Olha isso É o bot que tá dirigindo Não sou eu Só tô na câmera dele acompanhando Tá vendo Tá vendo Ali poderia desviar, né Mas não sou eu que tô dirigindo Ih, vai cair coisa em cima do carro Quer ver? Nossa Do nada caiu um negócio de bloco, ó Ó lá O bot não sabe nem o que faz, ó É só acelerar que andava o carro ainda, ó Ó lá Querendo dar ré Vamos ver aqui É Acho que Que deu ruim, pessoal Acho que aqui Ó Deixa eu ver os caras Ó Ó Ó Ó Sandero 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 tá indo Tava, né Tava Ó o Logan Nossa Agora que o Logan Agora que esses caras tão descendo Ó Ó Ó o colchão A galera tá muito mais divertido Que esses negócios, viu Tá muito mais divertido É, pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu traga mais Deixa nos comentários Tá ok Deixa nos comentários aí, por favor Beleza, gente Peço aí que deixe nos comentários Novas ideias Foi legal esse Dropando esses objetos Tudo diferente, viu Foi 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 diferente Foi diferente Foi legal Foi bacana Então Eu deixo seu like, pessoal Beleza Até o próximo vídeo Beleza Fui Beleza Tchau Tchau